Música A TV, no 4ºC e no 1ºC É eternamente grata É naturalidade, mas você volta aqui Eu digo que não é Não Local de nascimento Eu acho assim Ah! Eu quero agradecer a presença de todas vocês aqui. Eu quero agradecer aos meus familiares, a minha mãe maravilhosa. Eu quero agradecer a todos vocês, as minhas tias daqui, a vocês que vieram de longe, as de perto de longe, enfim. Eu estou tão feliz, estou tão emocionada por reunir tantas pessoas queridas, as pessoas que vieram sair dos seus lares, dos seus compromissos para prestigiar e prestigiar a Val e as nossas famílias. Então, muito obrigada, gente, por ter. E eu vou fazer uma festa bem gostosa. Obrigada. 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 Amai-vos uns aos outros, como Deus nos ama. Então, claro que São João mostra para nós o modelo do amor, que não é um amor puramente humano. porque Deus é amor e todo amor humano já é expressão, um reflexo do amor de Deus. Então, o projeto de Deus, aquilo que Deus propõe para nós, não só para o matrimônio, mas para nós cristãos que acreditamos em Deus, é a vivência, a experiência, a prática do amor. E o amor semelhante é o amor de Cristo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque o amor é justamente você dar de si e encontrar a sua felicidade, a sua realização, doando-se, oferecendo-se a outro, a pessoa amada. Amai-vos uns aos outros, como Deus diverti. Amai-vos motivos. Amai-vos mantenha. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri